Como é que eu sei qual é a potência contratada ideal para mim? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista que habitualmente faz a rúbrica Contas Poupança no Jornal da Noite da SIC e aqui no YouTube gosto de responder a algumas perguntas ou comentários que fazem na página de Facebook do Contas Poupança ou no blog contaspoupança.pt. Esta é a terceira parte de um conjunto de vídeos em que falo sobre como poupar na eletricidade, é uma trilogia e esta é a terceira e última parte sobre como poupar na fatura da luz. No primeiro vídeo falei sobre como encontrar a empresa que faz a eletricidade mais barata, no segundo se vale a pena ter tarifa biorária ou tarifa simples e agora neste terceiro vídeo vou explicar-lhe qual é a minha técnica para saber qual é a potência contratada ideal para mim, para pagar o menos possível mantendo a minha qualidade de vida. Antes de responder diretamente a esta pergunta peço-lhe os três favores do costume que é subscrever o canal, fazer gosto se realmente gostar deste vídeo e também para ativar o sininho para ser avisado sempre que houver um vídeo novo aqui no canal Pedro Anderson de Contas Poupança. Muito bem, então respondendo à questão. É verdade que na internet vai encontrar vários simuladores que lhe vão dizer qual é a potência contratada ideal para si. Muito sinceramente, e tal como disse no primeiro vídeo, estes simuladores são muito bons para ficar com uma ideia daquilo que é o ideal para a sua situação, mas não há nada como a realidade e eu queria chamar-lhe a atenção para os simuladores de realidade que são a nossa própria vida, ou seja, só o nosso caso concreto é que nos pode dar a visão mais real, mais precisa, mais exata para fazermos as melhores opções financeiras. Mas antes de lhe explicar qual é o meu simulador da vida real, vamos explicar-lhe primeiro o que é a potência contratada. Comparando, é como se nós arrendássemos uma casa para vivermos nós ou com a nossa família e tivéssemos de escolher se queremos um T4, um T3, um T2, um T1 ou um T0. É verdade que qualquer uma destas casas tem paredes, tem um telhado, tem portas, tem janelas, tem o suficiente para nós termos uma vida confortável, protegida. Depois, se nós tivermos um filho, obviamente temos de ter um T2. Se tivermos dois filhos, convém ter um T3. Se precisarmos de um escritório e quisermos que cada um dos filhos tenha também o seu quarto, temos de pensar num T4 e assim sucessivamente. Cada uma destas casas tem o seu preço. E, portanto, tudo se limita, para já, às minhas possibilidades financeiras e, em segundo lugar, aos sacrifícios a que eu estou disposto a fazer para viver na casa com as melhores condições possíveis. E, enfim, vamos considerar um luxo o facto de cada um ter o seu próprio quarto e ainda ter um escritório. Pronto. Na eletricidade é a mesma coisa. Ou seja, se eu tiver forno, micro-ondas, chaleira elétrica, máquina de lavar a loiça, máquina de lavar a roupa, secadora de roupa, aspirador, três televisões, um aquecedor, ar-condicionado, e quiser ligar tudo ao mesmo tempo, eu vou ter de pagar esse luxo, vamos chamar-lhe assim. Para algumas pessoas, isso não será um luxo, mas uma necessidade. Mas, tudo bem, desde que tenha possibilidades financeiras para não se estar a preocupar com isso. Porque cada potência contratada, ou seja, a possibilidade de ligarmos um grande número, um número cada vez mais crescente de eletrodomésticos, isso paga-se e essa é a potência contratada. Dando outra comparação, é a largura, o diâmetro do cano de eletricidade que nos traz energia para casa. Podemos arrendar um cano pequenino que nos dá um caudal de eletricidade que dá para nós ligarmos duas máquinas ao mesmo tempo, sem o quadro ir abaixo, ou então contrato um tubo maior, uma potência contratada maior, que me dá um fluxo de eletricidade que me permite ter quatro, cinco máquinas ligadas ao mesmo tempo. Ou seja, tenho tudo a lavar e ainda quero aspirar a casa, então eu vou ligar o aspirador e o quadro não vai abaixo. Para isso, eu vou ter de pagar, se calhar, mais 10, mais 15, mais 20 euros do que pagaria pelo tubo mais pequenino. Aquilo que acontece, muitas vezes, é que há muitas casas em Portugal em que essas famílias, esses agregados, estão a pagar por uma potência contratada gigante e muitas vezes não chegam a utilizar as potencialidades que essa intensidade, essa quantidade de energia que está a receber em sua casa. O meu filho, quando eu lhe pedi uma comparação que me ajudasse a explicar isto às pessoas, lembrou-se de uma coisa muito engraçada. Ele diz que é como estar a comprar comida a mais e depois deixá-la estragar. É um excelente exemplo. Nós, quando vamos às compras, nós não compramos 10 kg de bananas. Nós compramos 1 kg ou 0,5 kg conforme a necessidade, conforme os gastos que nós temos em nossa casa e que nós conhecemos bem. Portanto, se eu contrato uma potência contratada de 10 QVAs e eu só ponho duas ou três máquinas a funcionar ao mesmo tempo, é óbvio que eu estou a estragar a eletricidade quando falamos de potência contratada. Portanto, se eu tenho 10,35 de potência contratada, e portanto há uma escala, eu vou recorrer aqui à minha cábula, o normal, o básico, é 3,45, depois passa para 4,6, depois 5,75, depois 6,9, 10,35, 13,8, 17,25 e 20,7. Ou seja, cada uma destas potências contratadas tem um preço e, normalmente, é mais 2 ou 3 euros ou 4 euros cada escalão seguinte. E este é um valor que está a pagar todos os meses como se fosse uma comissão de manutenção de conta no seu banco. Se encarar isto desta forma, é verdade que nós, quando falamos de bancos, não gostamos nada destas comissões mensais que nos levam só para ter lá uma conta nesse banco, só para termos lá o nosso dinheiro. No caso da eletricidade, a nossa comissão de manutenção de eletricidade são estas potências contratadas. Agora, eu posso pagar menos ou posso pagar mais ou posso estar a pagar muito sem necessidade nenhuma. E é sobre isso que lhe quero falar neste vídeo. Como é que eu descubro, destas todas, de 3,45 até 20,7, como é que eu sei qual é a ideal para mim para estar a pagar apenas o preço justo e nunca é mais do que aquilo que eu preciso? Falei-vos dos simuladores. Muito bem. Nesses simuladores, pergunto-lhe quantas pessoas têm em casa, quantos aparelhos têm em casa, quantos costuma ligar ao mesmo tempo, e isso vai dar-lhe uma destas potências contratadas. Vai dar-lhe um resultado. Poderá ser 6,9, 5,75, 4,6, 3,45. Acontece que, muito provavelmente, mesmo assim, usando estes simuladores, o resultado vai dar-lhe uma potência contratada acima, um escalão acima ou mais, do que aquele que realmente precisa. Então, qual é a técnica que eu uso em minha casa para saber qual é a potência contratada que eu necessito? Durante muitos anos, eu tive apenas a potência contratada básica, 3,45 QVAs. Ou seja, estamos a falar de 5 euros por mês. A maior parte das pessoas, se tivesse uma grande consciência da forma como utiliza os seus eletrodomésticos, esta basta, porque chega para o frigorífico, chega para os stand-by's, e chega para ligar ainda mais uma máquina, e talvez outra. O que quer dizer que, qualquer pessoa que queira mesmo só ter o mínimo indispensável, poupar o máximo dos máximos, pode, não há problema, basta que ligue uma máquina de cada vez. Liga o forno, não pode ligar as outras. Acaba de fazer o assado, liga a máquina de lavar a loiça. Quando ela acabar o ciclo, liga a máquina de lavar a roupa. Depois de acabar esse ciclo, liga a máquina de secar roupa. E só depois é que expira a casa. Isto, para muitas pessoas, não é viável, porque tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, devido à sua vida, que quer aproveitar ao máximo, e portanto quer ligar várias máquinas ao mesmo tempo, de forma a aproveitar o tempo da forma mais eficiente possível. Perfeitamente de acordo. Foi isso que eu fiz. Tive de passar de 3,45, porque o quadro ia abaixo muitas vezes, e felizmente, como tenho possibilidades financeiras, de pagar um pouco mais, neste caso, 6,30 por mês, pedi a EDP para aumentar de 3,45 para 4,6. E até hoje, fazendo a nossa vida perfeitamente normal, não mudando em nada os nossos hábitos, há vários anos que eu tenho esta potência de 4,6. Somos 4 cá em casa, um filho adolescente, um filho mais pequenino, um casal, com a vida normal que todos terão, e tem chegado perfeitamente, não me lembro da última vez que o quadro foi abaixo. Temos o forno, micro-ondas, temos a máquina de lavar loiça, a máquina de lavar roupa, e ainda uma máquina de secar. Portanto, posso dizer-vos, pela minha experiência pessoal, que uma família com dois filhos e uma potência de 4,6 chega para as necessidades do dia-a-dia normais. Agora, vamos imaginar que tem uma potência superior a isso, e basta olhar para a sua fatura, a sua fatura está lá, potência contratada, e o número de KVA's que contratou. Se for superior a 4,6, deve rever a sua situação, não através dos tais simuladores, mas com o simulador da vida real, que é, vai pedir à EDP, distribuição, vai pedir à sua empresa de eletricidade, seja ela qual for, para baixar um escalão. Este procedimento é extremamente simples, é ligar para eles, e dizer isto, quando atenderem à sua chamada, quero baixar um escalão da potência contratada. Terá de marcar um dia, em que terá de estar cá em casa, alguém, para abrir a porta, para os senhores tirarem o selo do contador, reduzirem a potência contratada, num escalão, e depois voltarem a pôr o selo, e vão embora à vida deles. Qual é o custo disto? Nada. Zero. É grátis. E, portanto, sendo um processo grátis, que envolve apenas, estar uma tarde ou uma manhã, à espera dos senhores em casa, se tiver algum dia de folga, que possa marcar, ou se tiver alguém, que possa vir abrir a porta, e estar cá à espera dos senhores, este é o único inconveniente, que eu vejo, neste procedimento, de alteração da potência contratada. faz isso. Ora, se continuar a ter a sua vida absolutamente normal, e perceber que o quadro não vai abaixo, das duas uma, ou baixa mais um escalão, se estiver num escalão de potência contratada muito elevado, vamos imaginar de 13.8, 10.35 ou 6.9, nesse caso, pode até experimentar logo à partida baixar dois escalões. E aí, a sua poupança vai ser maior. Ah, Pedro, mas, então, e se o quadro for abaixo? Depois é uma complicação. A única complicação que eu vejo é ter de voltar a ligar para a sua empresa de eletricidade e pedir para subir um escalão, subir um degrauzinho da escada. o mesmo procedimento. Estar cá em casa alguém, partindo do princípio que os técnicos não falham, às vezes falham, tudo isto, enfim, às vezes é muito complicado, mas, das vezes que eu fiz isto, não tive nenhum problema, eles vieram, não falharam, marquei o dia que me dava jeito a mim e que eles podiam, e, portanto, foi assim que eu fiz. Em resumo, não há nada como nós experimentarmos descer um, dois ou três escalões da potência contratada até ao momento em que acontece uma vez o quadro ir abaixo quando ligamos mais um aparelho. Assim que isso acontecer, tem de tomar uma de duas decisões. Ou liga para a sua empresa e pede para subir um escalão ou então muda um bocadinho o seu comportamento em relação ao consumo de eletricidade. Ou seja, se percebeu que tinha três máquinas ligadas e ainda decidiu aspirar a casa nesse momento, se calhar basta perceber que tem de esperar que acabe uma das máquinas para aspirar a casa para ter o seu problema resolvido e manter aquela potência contratada que é a ideal para si e também a mais barata. Para ter uma ideia dos valores que estão envolvidos nesta poupança, nesta estratégia inteligente de gerirmos a potência contratada da nossa casa, eu fiz algumas contas. Por exemplo, se alguém tiver em casa uma potência contratada de 10,35 e baixar para 4,6 ou seja, três escalões abaixo, vai poupar 7,46 euros por mês. Isto com base nos dados, nos valores da EDP Serviço Universal para 2019. Ou seja, ao fim do ano vai poupar só com isto, ou seja, não vai ter nenhum problema nem mudar muito na sua vida, vai ter uma poupança anual de 89,52 euros, quase 90 euros, sem fazer praticamente nada. O único trabalho que vai ter é ligar uma vez para a sua empresa fornecedora da eletricidade e pedir para baixar três escalões. Pode baixar inicialmente dois e ver como resolve é uma estratégia. Se, por exemplo, baixar de 6,9 para 4,6 vai poupar 3 euros por mês, ou seja, cerca de 36 euros por ano. Simplesmente com um telefonema. Se achar que 3 euros por mês não é relevante, tudo bem, não tenho nada contra, é apenas uma questão de avaliação de cada um do valor que damos ao nosso dinheiro. A mim custa-me estar a pagar mais sem necessidade nenhuma. Uma comparação que eu costumo fazer muitas vezes quando faço workshops ou quando dou alguma conferência ou quando dou alguma entrevista a falar sobre as poupanças é que muitas vezes nós desperdiçamos dinheiro até enquanto estamos a dormir. É como se nós fôssemos sonâmbulos e à noite nos levantássemos pegássemos na nossa carteira abríssemos a janela da nossa casa e pegássemos em 3 euros ou numa nota de 5 e atirássemos cá para fora. É só tonto. É dinheiro que podia ficar na minha conta na minha carteira e não estamos a entregar e depois queixar-nos que a eletricidade está muito cara pagamos muito de luz. está bem mas aquela parte aquele detalhe daquele pormenor na sua fatura é você que está a desperdiçá-la. Tudo o resto é verdade é o lucro da empresa são os impostos são as taxas é tudo aquilo e mais alguma coisa mas há uma parte que depende de si há uma parte que depende de mim e portanto é sobre essa que nós temos de atuar é apenas isso que eu queria destacar neste vídeo. Portanto é olhar para a sua fatura ver qual é a sua potência contratada qualquer potência contratada numa família normal num apartamento porque uma vivenda obrigatoriamente terá de ser mais elevado tudo o que for acima de 4.6 pode ser um desperdício também pode não ser mas deve considerar essa possibilidade. em resumo espero que este vídeo tenha sido útil este e os outros dois anteriores que poderá ver no canal de Youtube veja também os outros vídeos falo sobre temas que podem ajudá-lo a ficar com mais dinheiro na sua carteira ao fim do mês veja o conjunto dos três vídeos vendo-os poderá baixar bastante a sua fatura da luz recordo-lhe que se gostou deste vídeo faça gosto para que o Youtube perceba que esta é uma informação que interessa às pessoas e assim partilhá-lo com outros que ainda não conhecem este canal nem estas dicas subscreva este canal também há um podcast no Spotify no iTunes na Soundcloud e em outros agregadores de podcast não se esqueça que tem o Facebook do Contas Poupança o blog www.contaspoupanca.pt portanto há muita muita informação que o pode ajudar a gerir melhor as suas finanças pessoais boas poupanças até ao próximo vídeo do Contas Poupança